Vamos ver um exemplo de um código convolucional na taxa 0,5. Então esse código vai entrar 1 bit de informação e dá como saída 2 bits. E além de especificar a taxa, a gente viu que nós temos que especificar a restrição de memória do código. E nesse caso aqui vão ser 3, ou seja, ele vai depender do bit de entrada e mais 2 bits de memória. E essa memória, tipicamente, vai ser organizada como registrador de deslocamento. Então a gente pode enxergar isso aqui como flip-flops. Então essa sequência de flip-flops vai ser tal que a entrada está aqui representada. E esse cidadão aqui é a entrada no instante anterior. Esse aqui é no instante antes do anterior. Então usando uma nomenclatura de procedimento de sinal, seria aqui no primeiro flip-flop eu teria o x de n, ou seja, a entrada no instante n. No segundo, o xn-1, ou seja, no instante anterior. E aqui o xn-2. Então seria o xn hoje, o xn-1 é ontem e o xn-2 é anteontem. Então como a gente vê pela indicação do k igual a 3, a saída do que seria esse nosso código convolucional vai depender desses três valores, desses três bits. E a gente vai representar através dessa soma, desse ou exclusivo, dizendo que, por exemplo, a saída aqui pelo valor que seria o u2 é a soma do x de n mais o xn-2. Aqui o primeiro bit codificado seria a soma dos três. Do xn mais o xn-1 mais o xn-2. E aqui como eu tenho que duplicar a taxa, ou seja, para cada bit de entrada tem que estar 2 de saída isso vai ser representado por essa chave que uma hora lê aqui o valor de 1 e depois lê o valor u2. E aí concatena, de tal maneira que, por exemplo, se o período do símbolo aqui fosse 4 segundos cada bit chegando com um período de 4 segundos aqui eu teria cada bit saindo com metade disso ou seja, 2 segundos. E é essa que a gente vai chamar de branch words. Se a gente fizer um paralelo, eu não esqueço isso tipicamente é chamado de palavra código quando a gente está lidando com códigos em bloco. Mas como esse processo é contínuo a gente vai acabar dando preferência por essa nomenclatura. Então, só revendo, além da taxa a gente especifica o que seria a restrição de memória do código e essa é a nomenclatura que a gente vai usar para indicar, por exemplo, que eu tenho as saídas sendo extraídas dos K maiúsculo, certo? bits que estão disponíveis para o meu código. Como todos os exemplos que vão a seguir adiante o K minúsculo vai ser 1 ou seja, eu não vou ter de 2 em 2 bits ou de 3 em 3 bits dentro aqui da minha informação M então a gente pode dizer que o K maiúsculo vai ser sempre lido em bits então aqui esse K representa justamente o que está aqui que seriam 3 bits, certo? A gente vai ver agora bastante exemplos com esse código porque ele é bem simples e a gente vai poder aprender, digamos, em detalhe o funcionamento desse código a seguir.